Bom dia, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudamos com carinho ao que nos acompanham pelo grupo Tarobá de Comunicação e aos que em torno deste altar se reúnem para celebrar o quarto domingo da Páscoa. Neste domingo, a liturgia destaca a figura de Cristo, que com sua vida, morte e ressurreição, assumiu as características do verdadeiro pastor da humanidade prometido por Deus. Para o bom pastor, as ovelhas não são número, mas pessoas amadas. Por isso, ele as apacenta, as defende, procura as perdidas e dá a sua vida em favor de todas. A igreja nos convida nesta sagrada liturgia a rezar pelas obras das vocações sacerdotais, diaconais e religiosas, para que assim não falte em nossas comunidades quem conduza o rebanho de Jesus. Que o Senhor da Messe envie muitos e santos missionários para a colheita. Essa missa será presidida por Monsenhor Bernard Garmel Gaffa. Em comunhão, que todos que nos assistem, iniciemos a Santa Missa cantando. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Na sua dor, os homens encontraram uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança. O Senhor ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta manhã nós nos reunimos para lembrar Cristo ressuscitado, que hoje é apresentado a nós sob a figura tão bonita do bom pastor. E por isso, vamos rezar também pelas vocações. Convido a todos que se unam conosco, pedindo a Deus que envie outros pastores para a sua messe. E agora então, vamos iniciar a nossa celebração com o ato penitencial, colocando-nos diante de Deus com nossas faltas, principalmente omissões, para podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Senhor, nossa paz tem de piedade de nós. Senhor, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, 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 tem de piedade de nós. Cristo, Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, nossa vida tem de piedade de nós. Senhor, 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 tem de piedade de nós. Senhor, Senhor, tem de piedade de nós. Deus, que é todo-poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E cantemos com muita alegria, mas ainda nesse tempo de Cristo ressuscitado, o Hino da Glória. Adeus nas alturas. Glória a Deus nas alturas e paz da terra aos homens. Por Ele amados. Senhor, Deus rei dos céus. Deus Pai todo-poderoso. Nós vos louvamos, vos bendizemos. Vos adoramos, vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho Onigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica Vós que estás à direita do Pai, vem de piedade de nós Só vós sois o Santo, só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo, da glória de Deus Pai Amém Oremos O Deus Eterno e Todo-Poderoso Conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes Para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo, Ele que é Deus e convosco viverei na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Leitura dos atos dos apóstolos Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse Chefes do povo e anciãos Hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré Aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos Que este homem está curado diante de vós Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes E que se tornou a pedra angular Em nenhum outro há salvação Pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens Pelo qual possamos ser salvos Palavra do Senhor Graças a Deus A pedra que os pedreiros se ajeitaram Tornou-se agora pedra angular A pedra que os pedreiros se ajeitaram Tornou-se agora pedra angular Dá-lhe graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia É melhor buscar refúgio no Senhor Que por o ser humano a esperança É melhor buscar refúgio no Senhor Do que contar com os poderosos deste mundo A pedra que os pedreiros se ajeitaram Tornou-se agora pedra angular Dô-vos graças ao Senhor porque me ouvistes E vos tornastes para mim o Salvador A pedra que os pedreiros se ajeitaram Tornou-se agora pedra angular Pelo Senhor que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos A pedra que os pedreiros se ajeitaram Tornou-se agora pedra angular Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus átrios vai entrando Vós sois meu Deus e vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus e vos exalto com louvores Dá-lhe graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A pedra que os pedreiros se ajeitaram Tornou-se agora pedra angular Leitura da primeira carta de São João Caríssimos Vede que grande presente de amor o Pai nos deu De sermos chamados filhos de Deus E nós o somos Se o mundo não nos conhece É porque não conhece o Pai Caríssimos Desde já somos filhos de Deus Mas nem sequer se manifestou o que seremos Sabemos que quando Jesus se manifestar Seremos semelhantes a Ele Porque o veremos tal como Ele é Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu sou o bom pastor, diz o Senhor Eu conheço minhas ovelhas E elas me conhecem a mim Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, hoje, quarto domingo da Pascua, celebrando o Cristo ressuscitado, hoje nós temos a figura tão simpática de Jesus, o bom pastor. Falando de Jesus, o bom pastor, logo me lembro daquela pintura que eu vi numa das catacumbas de Roma. Catacumbas são aqueles cemitérios cavados nas pedras debaixo da terra onde os primeiros cristãos sepultaram os seus queridos. e ali numa parede tem uma gravura, uma pintura muito grande. Jesus com ovelha nos ombros e outras ovelhas seguindo atrás. Jesus colocado ali no cemitério. Está sim, ali acima daqueles túmulos. Realmente é o bom pastor que carrega nos seus ombros as ovelhas, quer dizer, a todos nós. Na Bíblia, a figura do pastor é muito comum. Todos nós sabemos, até Abel já era pastor. Depois nós temos Moisés, Davi, Amós, etc. Os apóstolos também. Alguns deles eram também pastores e pescadores os outros. Enfim, mas o pastor é uma figura muito amável na Sagrada Escritura. Vamos lembrar Jesus ressuscitado. Numa de suas aparições, ele aparece a São Pedro. Esta passagem está no Evangelho de São João que nós lemos hoje também. Então, Jesus aparece a São Pedro e diz para Pedro, Pedro, tu me amas? E claro, Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo? E Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas. E pela segunda vez, Jesus de novo pergunta. E pela terceira vez, Pedro, tu me amas mais que os outros? E as três vezes, Jesus pede a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, seja um bom pastor. Quer dizer, se você me ama de verdade, eu sei que você já me prometeu durante a vida que darei a vida por mim, mas quando chegou a hora certa, você fugiu. Você me traiu três vezes até o galo cantar. Mas Pedro diz, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu prometo, mas não cumpro. Tu sabes que eu quero, eu quero. Eu vou dar a minha vida. Então, Pedro, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. E daquele dia em diante, Pedro foi o grande pastor de verdade. Como nós vimos aqui na primeira leitura, com tanta ousadia e coragem, ele prega em praça pública e aqui no sinédrio, diante dos chefes e os anciãos, interrogado por causa do milagre que ele havia feito, e ele diz com muita segurança, muita ousadia. Não temia mais que ele seja apedrejado. E dizia, fiqueis sabendo que só em nome de Jesus de Nazareno que vós crucificastes e que este homem está de pé e continua em nenhum outro a salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. E assim, então, Jesus, que se apresentou como bom pastor, pede a Pedro e pede a mim como padre e pede a cada um de nós que somos cristãos para sermos bons pastores. Olhando para o Evangelho, o Evangelho é tirado de São João capítulo 10, um capítulo muito comprido e nós estamos nos preparando também para a festa de Corpus Christi, mais tarde, a festa da Eucaristia. aqui Jesus se apresenta como bom pastor. Ele fala no capítulo 10 cinco vezes, eu sou o bom pastor, eu não sou mercenário, eu sou o bom pastor. Ele já tinha falado outras vezes, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho à verdade e à vida, eu sou a verdadeira videira e agora eu sou o bom pastor. E como bom pastor tem duas funções, eu dou minha vida por minhas ovelhas. O segundo, eu conheço as minhas ovelhas, então primeiro, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Sim, não são palavras, são fatos. O que ele fez? o que nós acabamos de celebrar faz poucos dias na Páscoa, tendo amado os céus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o extremo. O que eu posso fazer a mais? Ele diz para o meu rebanho. Então, com toda razão, Jesus diz, eu dou minha vida por minhas ovelhas. é bom parar um pouquinho aqui, quando Jesus diz, eu dou minha vida pelas ovelhas, é bom lembrar, escuta, quem são essas ovelhas? Essas ovelhas sou eu, a ovelha é você, a ovelha é todos nós, e por isso, quando ele diz, eu dou minha vida pelas ovelhas, quer dizer, ele dá sua vida por mim, e ele a deu na cruz. e ele continua dando sua vida, ele continua como um bom pastor, me acompanhando, me dando toda a atenção, tudo o que eu preciso, como aquela figura tão carinhosa de um pastor que conhece as ovelhas uma por uma e conhece pelo nome. Jesus, durante sua vida, como corria atrás de ovelhas, lembramos aquela parábola do bom pastor também das ovelhas, da ovelha perdida, e aqui também ele diz, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz. Jesus se preocupa, ama a mim e a você, que como Pedro podemos responder, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas ele se preocupa também com aqueles que não amam, porque não o conhecem ou não querem, não descobriram ainda, por isso Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não estão neste redil, e naquela parábola tão bonita, ele deixa 99 ovelhas ali no aprisco para ir atrás daquela ovelha perdida, a ovelha perdida pode ser qualquer um de nós, quando nós abandonamos a Jesus, abandonamos a fé, abandonamos a Deus, abandonamos a comunidade cristã, eu sou às vezes esse ovelha perdida, eu sou naqueles momentos que eu deixo de lado, e Jesus vai atrás, e ao encontrar qual é a atitude de Jesus, ele não maltrata a ovelha, ao contrário, ele coloca nos seus ombros, ele canta e grita, e fala a todos os outros, alegrai-vos comigo, porque encontrei a ovelha perdida, seu coração exulta de alegria, meu coração está cheio de alegria, porque eu encontrei a ovelha perdida, no evangelho, a ovelha perdida era a Madalena, era a Zaqueu, era a Samaritana, era o filho pródigo, hoje somos nós, sou eu e é você, todas as vezes que nós fugimos como ovelha perdida, desgarrada, preguiçosa, que prefeiu outras coisas e não quis mais se juntar ao redil, ao rebanho de Jesus, Jesus então diz, eu sou bom pastor, não é como o mercenário, quem não é o mercenário? Jesus aqui descreve, diz assim, o mercenário vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge e o lobo ataca, dispersa, hoje quem é o mercenário? O mercenário é aquele que não cuida, não serve ao povo, ao contrário, se serve do povo e por isso quando Jesus diz, eu sou bom pastor, quer dizer, ele doa sua vida e não explora a sua vida, ele serve o povo e não é poderoso mandão em cima deles, ele se sacrifica por elas, ele se interessa por elas, ele só pensa no bem delas, é o bom pastor, bom pastor de verdade. Meus amigos, assim Jesus se torna modelo para todos nós, mas ainda para todas as vocações, aqui entra claro o sacerdote, vocação sacerdotal, vocação sacerdotal, os diáconos, catequistas, enfim, todas, as mães na família, os pais, os professores, os políticos, todos nós devemos ser o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que vê o bem das ovelhas e não o mercenário. Jesus Jesus hoje pede para que nós também sejamos bons pastores e a igreja pede que nós rezemos para que tenhamos melhores pastores, por isso rezamos pelas vocações. Nas paróquias nós temos também as chamadas pastorais ou ministérios, pastorais, já vem com a palavra pastor, o que é pastoral? Pastoral é a atitude do pastor, a pastoral da pessoa, dos vicentinos, do apostolado, da legião de Maria, daqueles que visitam os doentes, enfim, pastorais significa pessoas que são pastoras no rebanho de Jesus. De forma especial hoje eu quero pedir pela santidade dos padres. Temos muitos padres do mundo santos, dedicados, que como Jesus dão a sua vida assim e vivem só por este ideal. Apacenta minhas ovelhas. Sim, Senhor, eu dei minha vida e eu quero dar minha vida como vós para as ovelhas. Mas não esqueçamos que também nos sacerdotes, afinal, não deixam de ser pessoas humanas que têm suas limitações, que têm seus defeitos e às vezes têm o seu pecado. Sim, são frágeis, isso pode acontecer. Por isso, nós precisamos ajudar. Tem um ditado que diz o povo tem o padre que merece. E como o padre faz o povo, é o povo que faz o padre. O padre ajuda o povo, claro, e se doa, mas o povo é importante também os leigos, os participantes que façam a sua parte para ajudar o padre a ser mais pastor, mais padre. Mas ainda como hoje estamos no tempo do sínodo, onde pede esta sinodalidade, quer dizer, este caminhar junto, esta ajuda mútua, onde o padre caminha junto com o povo e o povo anda junto com o padre e não distante, não separado, como aliás hoje nós vemos, os padres vivem com o povo, vivem como o povo e para o povo. Senhor, por isso, hoje no dia do bom pastor, eu peço, mande operários para a tua messe, porque precisamos de muitos e muitos pastores, que assim seja. Vamos agora então fazer a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o sopôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A palavra que ouvimos e sobre a qual refletimos se faz oração. Sabendo que o Bom Pastor nos conhece, dirijamos a ele as nossas preces cheios de confiança e as invocações, vamos responder, Bom Pastor, escutai-nos. Bom Pastor, escutai-nos. conduzi a igreja, Senhor, pelas veredas da salvação e protegei-a das ciladas do maligno. Fortalecei especialmente os nossos pastores, dando-lhes coragem para guiar o vosso rebanho, nós vos pedimos. Bom Pastor, escutai-nos. Concedei perseverança, Senhor, aos nossos seminaristas e revivai o trabalho vocacional em nossas comunidades, para que muitos se sintam chamados a uma vida de especial consagração e contribuam para que outras ovelhas façam parte do vosso redio, nós vos pedimos. Bom Pastor, escutai-nos. Iluminai, Senhor, o povo brasileiro, nesta data especial da história de nossa nação, para que, superadas a desigualdade e a polarização, a unidade aconteça entre nós, nós vos pedimos. Bom Pastor, escutai-nos. tudo isso vos pedimos, ó Pai, vós que viveis eleinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Nossa terra verdejante produziu em flores frutos, a colheita abundante em sinal da nova Páscoa. Aleluia, o bom Pastor nos reuniu e nos legou seu olhar de unidade nos revelando a sua caridade. O amor vitorioso hoje nós reconhecemos no serviço generoso de vivermos de vivermos nossa Páscoa. Aleluia, o bom Pastor nos reuniu e nos legou seu olhar de unidade nos revelando a sua caridade. Pai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua Santa Igreja. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por estes mistérios pascais para que a contínua obra da nossa redenção seja a causa de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi embolado. Pois destruído o que era velho, toda criação decaída e renovada. E em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, resulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra, proclamam a vossa glória. Osana, Osana, Osana nas alturas, Osana, Osana, Osana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Osana, Osana, Osana nas alturas, Osana, Osana, Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, deramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enviai o vosso Espírito Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei este o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será deramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que participando do Corpo e Sangre de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jeremias, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que chamastes deste mundo a vossa presença. E hoje, lembrai-vos, ó Pai, de Mons. Senhor José Agus, que era pároco de Rolândia e que, nesses dias, completa um ano que ele partiu para junto de vós. Lembrai-vos também, Senhor, na vossa misericórdia de tantos outros irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, e seu Esposo, com os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade e do Espírito Santo, todo honra e glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, agora vamos rezar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste-se aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, e tirais o pecado do mundo, vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, e tirais o pecado do mundo. Vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, e tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Como o pão e o vinho são convertidos no corpo e sangue do Senhor, assim, aqueles que os recebem com fé são transformados em Eucaristia viva. A você que nos acompanha pelo grupo Tarobá de Comunicação, aproveite para fazer sua comunhão espiritual. Cantemos. Ouvindo a voz do pastor eu vou eu vou feliz seguindo o caminho do bom pastor serei feliz pra campos bem vastos e verdejantes vai nos levar e águas bem claras não vistas antes nos indicar Ele é Jesus Ele é o bom pastor Ele é caminho é o amor eu 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 segurança luz da escuridão vida no amor nos deu de herança eu sei que lá fora escuridão é bem cruel mas sei que a porta está bem cuidada por Deus fiel a ovelha querida se distanciou Ele a buscou a festa foi grande entre todos nós que o céu cantou Ele é Jesus Ele é o bom pastor Ele Ele é o caminho é o amor porta e segurança luz na escuridão vida no amor nos deu de herança ressurgiu o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo seu rebanho aleluia oremos o bom pastor velai com benevolência pelo vosso rebanho dignai-vos conduzir aos prados eternos as ovelhas cremistes com o precioso sangue do vosso filho vós que viveis herenais pelos séculos dos séculos amém o senhor esteja convosco ele está no meio de nós e abençoe-vos o Deus todo poderoso pai filho e espírito santo amém desejo a todos um bom e santo domingo dia do senhor vamos em paz que o senhor nos acompanhe graças a Deus Maria 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 da Páscoa Maria da Ressurreição vem nos guiar a passagem da culpa para o perdão alegra-te ó Maria vem dar-nos tua alegria aleluia 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 ao pé da cruz tu morrestes ao veres o filho morrer na Páscoa tu revivestes ao veres Jesus reviver alegra-te ó Maria vem dar-nos tua alegria aleluia 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 Amém.